Ah! Alguém viu um barco! Por favor! Barco branco! Eles levaram... O meu filho! Ajudem-me, por favor! Cuidado! Oh! Oh! Desculpe! É que eu não o vi! Senhor! Está... Está bem? Desapareceu... Pronto, pronto... Já está... Não, não está! Não está aqui! Está tudo bem? Não, não! Eles levaram-no! Eu tenho de encontrar o barco! Ah! Um barco? Eu vi o barco! Viste? Aham! E passou por aqui há pouco tempo! Um branco? Olá! Eu sou a Dória! Onde? Para que lado? Ai ai! Foi! 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 Pois foi! Foi para este lado! Foi para este lado, certo! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Tudo bem! Ei! Espera! Espera! Eu estou a tentar nadar! O que é que foi o Luciano? É pequeno mais para ti ou o quê? Tens algum problema, pá? Ah! Ah! Tem! 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 Queres morder-me? Ai ai ai! Oh! Estou cheio de medo! Yeah! Espera aí! Para de me seguir! Boa! De que é que tu estás a falar? Estavas a mostrar-me para onde foi o barco! Um barco? Ah! Eu vi um barco! Passou por aqui ainda há pouco! Ele foi, foi... Ah! Por este lado! Foi para este lado! Segue-me! Espera aí! Espera aí! O que é que se passa? Tu já estavas a mostrar-me para onde tinha ido o barco! Ah, sim? Oh, não! Se isto é alguma partida, não tem graça! E eu sei o que é ter graça! Sou um peixe palhaço! Não, não tem! Eu sei que não tem graça! Eu é que peço desculpa! Sabes, é que eu sofro de memória curta! Sofro de memória curta? Eu não acredito nisto! Não! É verdade! Eu esqueço-me das coisas quase instantaneamente! É de família! Bem, quer dizer, pelo menos, acho que é... Hum... Onde é que eles estão? Posso ajudá-lo?